Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E galera, antes de começar esse vídeo, quero falar que ele ficou muito legal Assistam até o final que tá muito maneiro Jogou eu, o Doritão, meu irmão e o Spock Oba! E lembrando que se você quiser mais vídeos assim é só deixar o tapão no gostei Vamos tentar chegar a 8 mil gosteis hoje Será que a gente consegue, hein família? Deixa pra vocês essa meta aí A gente vai deixar essa meta pra vocês de casa Então tenta deixar 8 mil gosteis e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, né? Vai lá, se inscreve que a família tá ficando cada vez maior Tamo junto, bora pro vídeo, pega a pipoca e vamos lá E aí minha família, que quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para mais um Bad Wars Beijo do Gordo E estamos aqui com o Mr. Doritão, meu irmão E aí, e aí E aí Olha o Dodô aqui, olha o Dodô aqui Pra quem não sabe, ele é meu irmão na vida real, infelizmente, né? Oi? Oi? Tô zoando Tô brincando Chora não, dá um abraço E aqui meu irmão, que não é irmão de parte de sangue, mas é irmão Oi, e o mais lindo De consideração, de consideração O mais lindo Licença Licença Ai papai Bom pessoal, hoje a gente tá aqui em mais um Bad Wars que vocês todos gostam E hoje eu já tô falando, véi, hoje eu tô animado, hoje eu tô cabreiro, hoje eu tô safado Ele tá feliz, tá animado, ele não fez muita cagada Nossa, não, hoje eu tô, o Spock Nossa, esse que eu tô mal bem Mas hoje eu quero, eu quero sério mesmo, eu quero matar pelo menos umas duas pessoas Não, você não vai matar, você vai deixar a pessoa em stand-by Ah, ok, verdade Opa, brigada aí Você vai desligar o Windows dela só Categoria, categoria Categoria, não, me perdoa Categoria, categoria Pessoal, já tô fazendo aqui pra ir, é, não Só toma cuidado, porque o verde ele tá ali do lado, ele tá de olho É, então, o verde tá de olho Eu vou fazer outra ponte, eu vou fazer outra ponte pra direita, tá Eu acho que eu vou meter o louco aqui, ó, tem como eu meter um louquinho aqui, ó Cês já vão ver, galera, já conhece a ilha do ladinho, né Qual que é, ô Dodô, faz uma picareta aí pra mim, uma picareta Tem bloco aí, tem bloco aí, Odorlinho Beleza, beleza, eu vou comprar mais Eu preciso de uma picareta, Dodô, faz uma picareta mega rápido que vai ser o bot agora Tá, peraí Mano, aqui ó, ninguém conhece a estratégia O azul foi pra ilha já, o azul foi pra ilha Pô, o time do Vermelho já perdeu Que isso Sério? Ali, ó Tá Ai, papai, o cara me viu Já era, o meu segredo já foi descoberto Hum, cê tá onde, cê tá onde Ó, que legal, adoro o Hypixel, eu adoro Ó, não Cai os dois, mano Cai os dois Não, eu caí, eu vou falar a verdade Eu não caí porque eu sou noob, não Eu caí por causa que o Hypixel buga, né Aí ele bugou o bloco e o cara caiu porque eu não entendi também Nossa, nossa Peraí Ah, eu tava pulando também, bugado Peraí, cê tá com a picareta aí? Tem, cê acabou de fazer Não, não, não Cadê? Eu? Aqui, ó Cadê a picareta? Cadê a picareta? Ah, tá Ah, valeu, brigadão De coração, obrigado É, cê vai ganhar um abraço Ganhou todo dia Ah, tá bom O azul tá aí onde o Dodô tá indo Ixi, meu Deus do céu Vai dar problema Vai dar problema Tá, eu preciso Ó, vamos tentar melhorar a formagem Ah Oi, cê morreu? Ninguém viu nada O Dodô caiu O Dodô caiu Eu caí muito, muito errado Que isso, Dodô Que vergonha Não, não, para bem Não, tá Tô zoando Nossa, nossa A galera me critica demais Peraí Isso, tem um probleminha só Tem um probleminha que é muito pequeno Eu vim sem bloco É loucura É loucura Muita, muita loucura Acho que eu vou me esconder a partida inteira Vai ficar de boa Provavelmente tem um cara atrás de mim? Provavelmente tem Provavelmente eu vou matar ele Fizeram Fizeram lá pro meio ou não? Nem fizeram pro meio, né? Não, não, não Olha como ele vem Olha como ele vem Já tem gente lá farmando Nós precisamos desenvolver a nossa fornalha Pra começar a gerar esmeralda aqui dentro da nossa base Ai, quase, velho É, mas pra isso Ai, quase, quase que eu levava dois Poc, verde tá vindo aqui Relaxa, relaxa Na verdade ele fez a barreira É igual ameixa Aqui você deixa É uma vingança É meio inútil essa barreira dele, mano É, demais Falei, eu falei que era uma vingança, velho Aqui o negócio é meio louco Peraí Beleza Tá, boa, boa É, o único problema, Dodô É que agora Assim, se fizer dos dois lados diamante A gente vai ter muito diamante Mas Mas vão querer pegar a gente Não, mas é tranquilo Aqui é só mais pra gente, tipo Olha, o verdinho não tá nem O amarelo não tá nem vendo ali Então, se quiser fazer a ponte do lado Até funciona Deixa eu fazer Fazer uma espada aqui Boladíssima Nossa Meu Deus do céu Que isso? Onde você tá? Cai mais uma vez Ah, não Que isso O Dodô só cai, velho É, não Eu caí já três vezes já Mas eu tô tentando modificar aqui É porque Eu tomei Eu tomei Foi mal Eu penso que tem um bloco ali Ele não tem um bloco Ai, pai Aqui é o quê? Aqui você deixa, parceira Colou, colou Aqui você deixa O quê? Quebrou a cama? Quebrou, quebrou, quebrou 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 Vai coletando diamante pra caramba Porque o diamante vai ser o que a gente vai usar Nossa, já era Vamos ganhar Faz assim, vocês cuidam das outras coisas Deixa eu coletar o diamante Por favor Tá, eu vou fazer um bob aqui Tá bom, tá bom Vou fazer um bob e vou já colocar Como a gente vai ter bastante diamante Eu vou colocar uma arma aqui Opa Olha lá Opa, Trap O que? Tem gente na nossa base, mano Invisível Invisível? Não tem? Não, tem alguém aqui Não Tem alguém aqui Ó Deve estar aqui em cima Tô falando que tem alguém aí, mano Aqui, ó Pera aí Você é louco, mano Você é louco, meu Ah, olha esse garoto Vou lá pro outro diamante Gente, por favor Cuida daí, vai Pronto, a Trap tá ligada Tá, traga os diamantes que eu vou frutificando aqui, então Pronto A Trap tá ligada Eu vou fazer agora um Alan Golem E fazer algumas maçãs Beleza O Bobzão já está aqui Galera Conheçam o Bob, né Já sabe, né Oi, Bob Beleza, Bob? Tá bem, Bob? Como é que você tá? Ei, Bob Ei, Bob Bob tá subindo aqui Ah, eu consegui fugir com dois diamantes Boa Aê Dá o diamante aqui Bota tudo no baú, é Toma cuidado pra não botar no outro baú ali Que o outro baú é É só pra uma pessoa Ele é privado, né Só pra quem coloca Tem que tomar cuidado O Pedro, o Pedro tinha falado isso Olha, o verde Ele tá querendo Tá querendo uma barreira Pra gente não passar mais Na esquerda De Bob Que isso? Opa Tá, pessoal Já que a gente tem muito ouro Ó, tem muita coisa aqui Ó É, já que tem muito ouro Tem nove diamantes lá já Vou melhorar aqui a nossa base Ó, o verde vindo Toma conta Cadê ele? Os diamantes eu pego É, o verde já tá ali Não, o verde ele tá ali Há muito tempo Há muito tempo Ô, Dodô Precisa dar uma melhorada na cama aqui Dá uma melhoradinha É, precisa de... Precisa de... Tem que colocar obsidian, mano É, precisa colocar bloco de obsidian Não, não Com tábua já é o bastante Que já fica bem forte Ok É, não Se vocês conseguirem Se vocês conseguirem esmeralda Mas a esmeralda Eu já consigo fazer um kill um pouco Já consigo fortificar Ok? Beleza Tá, melhorei a espada Beleza Espada melhorada Tem quarenta Tem quarenta Olha o verde vindo Olha o verde vindo Nossa Quem ganhou, né? É o Bob, parceiro O Bob não deixa Nossa O Bob não deixa nada O Bob não deixa passar nada O Bob é o Bob, galera Não tem como Todos querem Todos não tem Tá Aí, ó Tem coisas no baú Tem coisas no baú Mais seis dima Seis dima? Boa Tá, deixa eu pegar o... Ah Pegaram o dima? Tô, eu peguei aqui Ah, você vai usar? É, não Faz os blocos de obsidian Pra eu poder fortificar Não, não Ah, tá Dima é esmeralda É Obsidian é esmeralda É É, o dima É, esmeralda Desculpa É, precisa de esmeralda Vai demorar um pouquinho São quatro São quatro Hum Mas vocês não conseguiram Fazer um caminho pro meio, não? É, então Não, ainda não Tá, tá Tá, ok Qualquer coisa eu acho que eu consigo fazer Não, vou ficar aqui Vou ficar aqui na ilha Melhor Daí eu protejo Protejo a ilha Pra vocês Ó, por exemplo Agora eu tô indo aqui, ó Aqui, ó Ficou olhando É, como se eu estivesse olhando Ah, olha o coelho ali, ó Bota no... Cê é louco, parceiro Aqui é igual ameixa Aqui cê deixa, parceiro Ai, parceiro Putz Grila Morreu Pareceu Aqui é ameixa, parceiro Ai Foi quase Eu deixei do meu palo em espada sem querer Eu apertei o queijo juntamente pra trocar de arma aí Mas aqui, ó Mas foi quase Mano, a gente tem 64 ouros, mano Cê é louco Tamo bom ladíssimo Eu acho que eu vou... Peraí, eu tenho que... É, esmeralda Vou fazer mais um bob Tá E cara, ele tá aqui de pedra Beleza Tá, agora eu vou fazer... Já fiz a espada Eu vou fazer maçã dourada Vou fazer uma... Não, não, não dá Beleza Agora eu vou... Vou fazer uma bola de fogo Tá Vou fazer mais algo... É, eu acho que eu tô preparado Eu já vou na deles lá Pera Tá bom É, eu tô querendo na deles Porque eles tão bem fraquinhos Sério? É, pra pesquisar muito forte Não, fraquinhos... Assim, fraquinhos não Mas eles não são tão bons em PVP Então dá pra... Ó, alguém... Eu tô fazendo ele aqui, ó Ai, papai Faz que eu pulo errado Meu Deus Alguém pode ver se tem algum... Tá, não Por enquanto não tem ninguém, Spock Pode ir Não, não, tá vindo, tá vindo, tá vindo Volta, 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 volta Tem... 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 Tem que proteger aí Porque eu vou estar protegendo aqui E eles tão fazendo o caminho deles agora Nossa, eu acho que eu vou destruir a cama deles Tem um problema deles Coitados E aí, o que que você acha? O que que você acha, Spock? Vai, tem dois aqui Vai lá, vai lá Tô aqui contigo Que isso, eles se... Nossa, agora que eu vi Peraí que eu tô na ilha deles aqui Eu vou fazer uma... Peraí, peraí Ai, caraca, eles viram Qualquer coisa, tô aqui, Spock Conseguiu te olhar Ai, papai Eu tenho um por enquanto Olha só É, Bob, continua aí, Bob Ai, papai Que droga, meu O que aconteceu? Eles têm obsidian já É, eu descobri Tá vendo? Eu descobri, é Eu descobri lá na hora Desculpem aí, galera Então Eu vou ter que fazer negócio de... Peraí, peraí É Pessoal, eu vou ter que fazer picareta diferenciada Porque eles já estão com obsidian Vou fazer, mano Vou fazer a mais top É essa mesmo Ah, mais top do baile Tá, pegou mais ouro Eu peguei dois diamantes aqui ainda É, dois diamantes? Se eu pegar um Ah, deu certinho aqui Só dois diamantes Já vai dar pra fazer Aí, beleza Agora eu acho que... É, já tá dando, ó Galera, já tá dando esmeralda Nosso... Nosso coletor aqui Então já é ótimo pra gente O esmeralda É, já tá dando esmeralda Estou vendo Ah, é que eu peguei a primeira Desculpa aí Aham Tranquilo, tranquilo Peguei 100 mil Vou lá coletar mais Dilma Ó, beleza Eu vou tentar ir de novo lá Agora eu tô com picareta certa É... Eu tava tentando pensar O que que eu posso... Na verdade Assim, eu tô... Eu esqueci de fazer ainda, véi Enquanto eu... Eu podia tá fazendo Que é... Quanto que é? Eu, galera Eu sempre faço direto essa E posso fazer... É, são 12, né? Tudo bem Não, vamos gastar Que a gente tem bastante Eles tão no meio Pronto, agora vai... Tem um no meio E outro na... Agora vai ser um pouquinho Mais difícil deles me destruírem, né? Eles vão precisar de... Ele tá fazendo o caminho Nessa ilha aí Toma cuidado Não Ele tá fazendo só a barreirinha Só Eles ainda não vão avançar Ah, por quê? Ah, por quê? O Bob tá aqui Não, tem dois Bobs Não? Pera aí que eu tô olhando aqui Cadê? Cadê o outro Bob? Olha isso Nossa, o outro Bob morreu Calma Tá, não Ô Olha o nosso baú Nosso baú tá repleto de itens Mas eu ainda acho Que a gente precisa de mais verá Calma Tem duas esmeraldas no baú Certo Galera, eu tô na... Faz o seguinte, faz o seguinte Eu tô na ilha deles aqui Escondidinho Tá Ele te achou Não, não Não me achou não Não me achou não Ó, ele tá indo pelo... Pegar o nosso diamante Vai lá, Spock Aí vai combater nele Vou distrair ele aqui Vou distrair ele aqui Tá, vou ficar aqui na ilha Só não cair, Spock Só não cai Boa Matei Vai, vai, vai Matei Quebrei Onde cês tão? Onde cês tão? Uhuuu Boa, boa, boa Tá, quebrou a cama deles Falta dois só Só falta dois Um pra cá Eu não tô vendo eles não Aqui cê deixa, parceiro Aqui cê deixa Falta mais um Só falta mais um Iiii Ha ha Torli, tem esmeraldas no baú Você quer substituir por obsidian Pra gente ficar safe? Ah, pode ser Pode substituir Eu tô aqui com o Cauê aqui Eu fui na ilha deles O Cauê tá escondido Peraí Ó, eu vou entrar E aí eu vou tentar tirar um pouco da vida dele Depois cê entra, tá? Vai E agora? Ele tá abrindo, ele tá abrindo Ó Agora, agora, Gabi Cadê, Gabi? Ó, tá um só Já era? Já era Uhuuu Aí, galera Conseguimos aí ganhar Aí Caraca, deixa eu ver se eu Fui top É, ó Caraca, foi eu Depois, nossa, um cara com duas kills Fui o top 1 de kills Pessoal, bom Espero que vocês tenham curtido aí Provando que a gente tá jogando bem zaço, né? O meu time jogou muito Spockinho pegando diamante O Dodô cuidando da casa E eu indo pro ataque mais morrendo que tudo Mas tudo bem Yeah Mas espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, por favor, não se esqueça do gostei Que é muito importante Vejo vocês até amanhã E falhão Tchau 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 Tchau